Fala galera, muito boa noite, Vinícius aqui da Beltrela, agora eu vou apresentar para vocês esse projeto aqui Birtrack com 10 vias de chope, trocado, beleza, chassis com eixo duplo Esse aqui é de um cliente de Sorocaba, São Paulo, vou apresentar aqui para vocês os detalhes agora, tá? Esse modelo aqui ele conta com 10 vias, sistema a gelo, tá? Torneiras belgas, tá? Então a torneira que ela tem uma eficiência um pouco melhor pelo sistema de regulagem interna dela, tá? Permite que você tenha um chope um pouco mais homogêneo, com menos espuma, então você acaba perdendo um pouco menos de líquido no trabalho Regulagem aqui atrás dela, tá? Então você consegue ajustar a vazão aqui Aqui temos uma vitrinezinha, uma tomada dupla de serviço para facilitar o carregamento de uma maquininha de débito ou celular Aqui esse espaço aqui é para botar a gaveta caixa, já padronizada, para você guardar seu dinheiro Painelzão grandão, tá? Iluminação, fica uma iluminação bem bacana à noite, tá? Uma tampa também bem grande, proteção do sol, a câmera não mostra tanto o tamanho, mas é bem grande, tá? Aqui a gente tem as rodas importadas, beleza? Os Estados Unidos, tá? Rodas específicas para trailer, branca, então dá um acabamento diferenciado também para o trailer Os nossos trailers aí são com suspensão por barra de torção, beleza? Então é uma suspensão muito mais macia, que copia muito melhor o terreno Não é suspensão feixe-mola, igual carroça, igual o pessoal está acostumado por aí, tá? A gente já faz dessa maneira para que você tenha o máximo de estabilidade possível e proteção dos equipantes Para que os equipantes não ficarem sacudindo dentro do trailer, tá? Ele tem com um pedestal aqui também, tá? Que serve para você nivelar esse trailer, então como ele é um trailer grande, pesado Você consegue nivelar ele em qualquer ângulo, tá? Você para no terreno, você vem aqui com a manivela, que está aqui em cima Você gira e você consegue nivelar esse trailer Ele conta com o sistema de ar-condicionado também, tá? Para manter a refrigeração interna dos barris, tá? Para você ter uma economia de gelo, uma economia grande de gelo, tá? Porque são duas chopeiras que eu vou mostrar para vocês ali Então é um consumo de gelo grande Então com o ar-condicionado você sempre vai manter a 16 graus Então você tem uma senhora economia aí de gelo, tá? Aqui a gente tem a pingadeira, não mostrei também, ó Pingadeira grande, removível Com um dreno ali na frente, tá? Aqui atrás, traseiro O trailer já está emplacado O cliente solicitou, tá? Aqui dentro Cabamento da porta Top, padrão Alumínio em cima Madeira embaixo Onde tem contato com os barris Piso em madeira naval Alumínio também, ó Toda a lateral Teto Condicionado, ó Gelão Funcionando 16 graus, ó Bem Bem frio, tá? Aqui está a chopeira Com duas chopeiras grandes, ó Com cinco vias Cada uma Só você completar de gelo Automaticamente o chope passou Já está gelado Beleza? Essa chopeira vai pegar mais ou menos aí uns 60 quilos de gelo É... Dependendo de como você conseguir compactar ali, tá? Aqui estão as extratoras Tudo engate rápido Então facilita a manutenção As mangueiras também engate rápido Então facilita a manutenção Para trocar no futuro Quando precisar fazer limpeza e tal O quadro elétrico dele Já tem os juntores dedicados ali Para a proteção do trailer E dos equipamentos instalados, tá? Então facilita Quando você for num evento Você já tem um quadro elétrico padronizado Beleza? Não vai ter problema Com um eletricista no evento, tá? Vou mostrar aqui para vocês do outro lado também Ah, aqui manopla Reforçada Da Keynote, tá? Manopla Munheca top De acoplamento Aqui os paralamas também, ó Acabamento em alumínio, tá? Uma outra, a segunda porta de serviço, né? Como o trailer é muito comprido Facilita O acesso Quando estiver carregado com os barris Você não precisa passar por cima dos barris, tá? Mesmo padrão da outra, tá? É uma porta Com a camada de alumínio superior E em madeira inferior Aqui, ó Instalação do ar-condicionado Proteção para o tubo Para não bater o barril Aqui a gente tem os manômetros De CO2 São individuais, beleza? Então você consegue Regular cada linha Das 10 vias de chopp Desse trailer aqui Você consegue ajustar individualmente A pressão Então facilita aí Se você for trabalhar com alguns chopps Que sejam Que necessitem Pressão específica de trabalho Tá? Acabamento top aqui, ó Só encontra aqui Na Bell trailer Beleza? Descondicionado Funcionando Aqui é o suporte Para o cilindro de CO2 Tá? Aqui tá Ah, e aqui tá Os acessórios Do cliente Controle do ar Manual E outros detalhezinhos a mais Beleza? Eu vou deixar Na descrição Do vídeo Tá? Deixar na descrição Do vídeo Os nossos contatos Tá? É o nosso Instagram Arroba Bell trailer WhatsApp Tem aqui Beleza? Se vocês quiserem Orçar projetos desse Ou esse aqui Também Eu já mostrei Anexo aqui Beleza? Projetinho menor A gente atende Diversos Tipos de necessidade E orçamentos Que o cliente tem Beleza? Agradeço a audiência E atenção Até o próximo vídeo